A Rússia e o Japão estão dispostos a avançar na resolução do conflito territorial sobre as Ilhas Kurilas. Na primeira visita oficial de um chefe de governo japonês a Moscou desde há 10 anos, Chinzuaiba veio acompanhado por uma grande delegação de empresários, sinal de que a economia está também na agenda, juntamente com a paz. Desta vez, eu e o presidente Putin estamos de acordo que se trata de uma situação normal que, 67 anos depois do final da guerra entre o Japão e a Rússia, nenhum acordo de paz tenha sido concluído. Vladimir Putin mostrou-se mais reservado. Vamos continuar a trabalhar para resolver este problema, mas a solução não será encontrada já amanhã, afirmou. A ausência de um tratado de paz entre os dois países prende-se com a disputa territorial sobre as quatro ilhas do sul do arquipélago das Kurilas, a que o Japão chama Territórios do Norte e que foram anexadas pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial.